Olá, pessoal! Estamos começando mais uma aula do Educar em Casa. Meu nome é Débora Rodrigues e a aula de hoje é de Língua Portuguesa para o 9º ano. Na aula de hoje nós vamos ver um pouco sobre tempos verbais. O que é um verbo? O verbo é uma palavra que indica ação, estado ou fenômenos naturais. Situando sempre no tempo. Podemos flexioná-lo também em número, em pessoa, em tempo, modo e voz. Em número eu tenho dois tipos de flexão, ele pode ser singular ou plural. No caso, eu vendo, singular. Eles venderam, plural. Pessoa, ele pode ser primeira pessoa, é aquela que fala. Eu pago, nós pagamos. Segunda pessoa, é aquela com quem se fala. Tu cantas, vós cantais. E a terceira pessoa é aquela de quem se fala. Ele vende, eles vendem. Pode ser primeira pessoa do singular ou do plural, segunda pessoa do singular ou do plural, e terceira pessoa do singular ou do plural. Notem que número e pessoas, eles estão interligados, como eu pago, primeira pessoa, do singular. Eles venderam terceira pessoa do plural. Então, sempre a pessoa e o número, ele vai estar sempre interligado. Porque pode ser primeira pessoa do singular ou primeira pessoa do plural. Conjugações. Nós temos a primeira conjugação, que é os verbos cujo infinito termina em AR, com a vogal temática A. Como, por exemplo, o verbo cantar, falar, pensar, brincar, parolar. Todos os verbos que terminarem em AR fazem parte da primeira conjugação. A segunda conjugação, que são os verbos cujo infinitivo termina em AR, com a vogal temática E. Como, por exemplo, vender, ler, saber, correr. Todos que terminam em AR, no infinitivo, fazem parte da segunda conjugação. E a terceira conjugação, que é os verbos cujo infinitivo termina em IR, com a vogal temática I. Como os verbos partir, dormir, perder, pedir. Todos os verbos que, no infinitivo, terminar com IR fazem parte da terceira conjugação. E os tempos verbais? Os tempos verbais indicam fatos que acontecem no momento que fala, fatos conclusos, fatos não concluídos no momento em que estavam sendo observados, e fatos que acontecem depois do momento que se fala, ou seja, um fato no futuro, mas ligado a um outro no passado. Os tempos verbais do modo indicativo, nós temos três modos, que é o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Então, no modo indicativo, nós temos o presente, que é um fato que ocorre, que está acontecendo, no pretérito, que é um fato passado, e esse pretérito é dividido em pretérito perfeito, que é um passado que já aconteceu, pretérito mais que perfeito, um passado anterior ao passado que já aconteceu, e o pretérito imperfeito foi um passado não concluído. E temos o futuro, que é ao que irá acontecer, ou que iria acontecer. É um fato que vai acontecer depois, ou iria acontecer depois. Esse futuro é dividido em futuro do presente, que é o fato que irá acontecer, e o futuro do pretérito, que era um fato que iria acontecer. Por exemplo, eu pego um amigo e marco com ele, ou com ela, de ir ao shopping. Só que aí eu lembro que eu tenho um compromisso, nós iríamos ao shopping, eu vou desmarcar com ela. Iria acontecer amanhã isso, só que aí eu tenho que desmarcar, não vai poder acontecer, então esse fato iria acontecer no futuro, não vai mais. Ou seja, eu iria ao shopping com a minha amiga, não vou mais. Então eu tenho aí um futuro do pretérito. Agora, quando eu digo, eu irrei à rua, e o fato irá acontecer, não houve nenhum empecilho para ele não acontecer, eu tenho aí um futuro do presente. O presente, ele indica que os fatos acontecem no instante em que se fala. Como no exemplo, nós falamos francês fluentemente, ou seja, nesse exato momento, nós estamos falando francês fluentemente. O pretérito perfeito, expressam fatos conclusos, completamente acabados, ou seja, eu concluí aquela ação no passado, e ela foi acabada. Como no exemplo, Daniel pintou a casa na tarde de ontem, ou seja, ele fez uma ação, que foi a ação de pintar ontem, e ele concluiu, ele pintou a casa, então é um passado concluído. Pretérito imperfeito, expressa fatos ou acontecimentos que não foram concluídos no momento em que estavam sendo observados. Como por exemplo, Joana costumava caminhar na orla ao entardecer. Diferentemente da outra frase, que ele pinta a casa e ele conclui a ação, eu tenho aqui uma ação costumeira, ou seja, ela costumava, ela não concluiu aquilo ali, porque ela não é uma ação de conclusão, ela é uma ação contínua, no caso, ela costumava caminhar na orla ao entardecer, ela não caminha mais. Então eu tenho aí o pretérito imperfeito. Pretérito mais que perfeito, expressa fatos concluídos, mas que aconteceram antes de outros fatos concluídos. É um passado bem mais distante, como no exemplo aqui, Gabriel já acordara quando o despertador tocou. Ou seja, o despertador tocou ontem, um exemplo no passado, e ele acordara muito antes daquela ação do despertador tocar. Então eu tenho aqui um passado do passado. E eu tenho o futuro, que expressa fatos que acontecem depois do momento da fala, ou um fato futuro, mas ligado a um outro no passado. E divide-se em futuro do presente e futuro do pretérito, como eu disse no primeiro exemplo. Quando eu digo, eu irei ao shopping, eu tenho o futuro do presente, uma ação que irá ocorrer. Mas quando eu digo, eu iria ao shopping, mas precisei desmarcar. Ou seja, era uma ação que iria acontecer, não vai mais. Então eu tenho o futuro do pretérito. No futuro do presente, eu expresso fatos que acontecem após o momento da fala. Daniel pintará o restante da casa ao amanhecer, uma ação que irá acontecer. O futuro do pretérito indica um fato futuro, mais relacionado a um outro no passado. Como exemplo, Daniel pintaria a casa toda, se a tinta não tivesse acabado. Ou seja, o fato de dar a tinta acabar, impediu que aquela ação futura ocorresse. Mesma coisa, o fato de eu ter desmarcado ainda o shopping, impediu que aquela ação futura ocorresse. E eu tenho também o modo subjuntivo e os seus tempos. O presente do subjuntivo é geralmente utilizado quando desejamos expressar desejos, possibilidades, suposições, cuja concretização pode depender da realização de um outro processo. desse modo, no exemplo, para que eu chegue lá a tempo, preciso pegar o metrô antes das seis. Quando eu uso o modo subjuntivo, eu vou depender sempre de um outro, de um outro, de um pronome relativo, para que eu consiga expressar a ação no subjuntivo. A concretização de uma possibilidade, como chegar a tempo, está condicionada a um outro processo, que é pegar o metrô antes das seis. Ou seja, toda oração subordinada, ou seja, todo modo subjuntivo, ela está condicionada a uma outra ação. Ou ainda, espero que eles gostem de frutas vermelhas, é um desejo. Ou então, é provável que ele parta antes do anoitecer, uma possibilidade. Ou, imagino que ela viaje sozinha, uma suposição. Então, o subjuntivo, ele pode ter essas quatro, exprimir essas quatro ideias. É empregado normalmente, depois de expressões como, convém que, é possível que, para que, e talvez. Convém que, façamos exercícios semanalmente, semanalmente, também, no modo subpresente do subjuntivo. O pretérito imperfeito do subjuntivo, quando empregado com o pretérito imperfeito do indicativo, expressa uma condição não realizável. Como no exemplo, se eu ganhasse muito dinheiro, viajava pelo mundo. É uma condição que não se realiza. Então, se eu viajasse, se eu ganhasse muito dinheiro, eu viajaria pelo mundo. mas eu não ganho muito dinheiro. Ou seja, como eu não ganho muito dinheiro, eu não viajarei, não viajarei pelo mundo. Então, é condicional, mas é uma condição que, não, não é possível. Outro exemplo, eu viria à festa, se eu pudesse. Ou seja, eu não posso ir à festa, é com uma condição, que não é possível também. Eu só iria, se eu pudesse, mas eu não posso, então, eu não irei. O futuro do subjuntivo, expressa a possibilidade de realização dos eventos aos quais nos referimos e ainda não foram concretizados no momento em que falamos ou que escrevemos. Como no exemplo, quando você for ao museu da língua portuguesa, ficará, ou seja, ficará impressionado, ou seja, você vai ficar impressionado quando você for. Outro exemplo, aquele que vencer o concurso ganhará uma viagem para o Buenos Aires, ou seja, aquele que vencer vai ganhar. É sempre condicional a uma ação que vai acontecer. Antecedido pelo elemento se e associado ao futuro do presente do indicativo, exprime que há uma condição para que os eventos sejam concretizados, ou seja, no exemplo, se você seguir estes conselhos, terá uma agradável surpresa, ou seja, a condição para você ter uma agradável surpresa é você seguir estes conselhos, aí sim essa ação vai ocorrer, aí sim você vai ter uma agradável surpresa. Vamos resolver um exercício de fixação para a gente entender um pouquinho sobre os tempos verbais. Primeira questão, empregou-se o verbo no futuro do subjuntivo em? Em qual dessas questões nós temos aqui o futuro do subjuntivo empregado? A. Afrontava os perigos para vivê-la à cidade? B. Se algum dia a civilização ganhar essa paragem longínqua? C. Continuaram ainda a dialogar com certo azedulo? D. Tinha-me esquecido de contar-lhe que eu fizera uma promessa? Ou é? Eu encontrei o faroleiro ocupado em polir os metais da lanterna? A, B, C, D ou E? Nesse caso aqui a letra B. Se algum dia a civilização ganhar essa paragem longínqua? Eu tenho aqui um futuro do subjuntivo e uma condição. Diferente das outras frases que estão todas no modo indicativo eu tenho aqui um subjuntivo condicional no futuro. Bom, a gente viu um pouco sobre o verbo uma ação que pode ocorrer no passado, no presente ou no futuro que são os tempos verbais. Os tempos verbais indicam o momento em que essa ação vai ocorrer. A ação no passado que é o pretérito ocorreu antes do momento da fala a ação no presente que ocorre no momento da fala e a ação no futuro que ocorrerá depois do momento da fala. E os tempos verbais que podem ser um tempo simples ou tempos compostos e se encontram inseridos nos modos verbais que a gente viu que é o modo indicativo o modo subjuntivo e o modo imperativo que veremos nas próximas aulas. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima. tchau, tchau. 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 Tchau.